Olá meus leitores lindos, aqui é a Steg Hoje eu vou responder uma tag, eu fui indicada pela Nina da Nina e suas letras Eu não sei se eu tô feliz ou não com essa indicação Tô feliz porque todo vídeo que tem D.A. Proveda é bom, porém eu tô um pouco apreensiva com essa tag A tag que eu vou responder hoje é responder, participar é a roleta russa Eu vou escolher alguns gêneros de livro que eu não leria de jeito nenhum, que eu jamais escolheria e um gênero que pode me salvar Então eu tenho que dar a sorte hoje Foi um pouco difícil pra mim escolher esses gêneros Ah, já não escolheu 5 Eu escolhi só 4 porque na verdade eu sou bem eclética na hora de ler Então foi um pouco difícil escolher porque realmente eu não sou uma pessoa que tem muita aversão a vários tipos de livros Então foi um pouquinho difícil escolher, mas vamos lá Vou fazer uma correção, quando eu comecei a gravar eu lembrei de mais um Então vão ser 5 sim, 5 gêneros de livros que eu não leria normalmente e um pra me salvar Então vamos lá Eu não sei se vocês vão enxergar na câmera mas aí eu vou falando pra vocês o que é O primeiro gênero é livros de serial killer A minha letra também não é muito agradável, né? Então talvez vocês não entendam Mas são livros de serial killer Vou dobrar aqui Eu não gosto, eu sou super cagona Eu não tenho medo desse tipo de coisa Eu acho que eu fico um pouco paranoica se eu ler isso daí Mas tudo bem, né? Pra entrar na brincadeira estamos aí Vou deixar aqui Eu vou colocar todas elas dentro da minha caneca do Tim Burton E aí a gente vê qual que vai sair depois O segundo são livros de finanças Eu sei que eu devo ler esse tipo de livro Eu sei até ser uma pessoa organizada nas minhas contas Mas eu queria ler mais sobre isso Só que realmente eu acho bem chato Então é um negócio assim que eu não escolheria normalmente Então vai pra caneca também O terceiro gênero são livros de espírito e demônio Eu tenho medo também como eu falei pra vocês Acabei entrando um pouco em terror Mas aí eu quis separar o tipo de terror Porque tem alguns terror Tipo, alguns terror é ruim Algum tipo de terror que eu leio Tipo, vampiro, lobisomem Que tá dentro de terror Mas eu leio Então eu separei os tipos Deixa eu colocar em pedaços menores aqui Que eu acho que eu tô roubando um pouco Pera aí, vai lá Bem pequenininho Aqui, ó Pronto O outro gênero que eu tenho pavor São clássicos É clássico nacional Eu tenho pavor disso Fiquei no colégio, né Quando a gente é obrigado a ler Todas aquelas coisas chatas Então eu fiquei com um pouco de pavor Nunca mais quis chegar perto desse gênero Eu gosto de clássicos Mas não de nacional Infelizmente Não é porque eu não tenho Nenhuma síndrome, né De coisas não patrióticas Mas porque realmente Isso não faz o meu gênero O gênero que eu lembrei agora Enquanto eu tava fazendo Eram livros muito grandes Eu não gosto de livros muito grandes Apesar de eu ter feito uma pílula Há pouco tempo aí De Cidade em chamas É assim Bem Bem Uma exceção Porque eu realmente não gosto Eu queria, por exemplo Ter coragem de ler As Plínicas de Gelo e Fogo Mas não tem Eu não gosto de livros muito grandes Então Tá aqui E nessa roleta russa O que pode me salvar é romance Claro É o meu gênero favorito Então Eu coloquei aqui Um gênero Que poderia me salvar Vamos ver O que vai sair aqui Peraí Eu acho que os papéis abriram um pouco Peraí Que eu vou tentar Deixar eles mais Pequenininhos possíveis Talvez eu pegue até alguma coisa maior Do que essa chica Então Bom Acho que dá Acho que dá pra balançar Os daqui dentro Deixa eu ver Bom Agora também Eu já não vi mais O chá porque é Vou tirar eles E voltar Meu Deus do céu Que medo Vamos ver Será que eu tirei romance Ah Eu não acredito Eu tirei romance Gente E não foi sacanagem Aí Nina Foi meu diálogo Eu dei muita sorte Mas realmente Não foi sacanagem E eu Embrulhei bem Também Não consegui ver Bom Dei sorte Nessa tag Não vou ter que ler Nenhum gênero Mas aí Eu acho que Perdeu um pouco A graça Na verdade Então Façam assim Vocês já sabem Agora de gêneros Que eu não sou muito fã Mas me indiquem Livros que vocês gostam Desse gênero Porque aí Talvez Talvez Eu tome coragem E leia Mas nossa Acho que eu acabei De gastar toda a minha sorte Nessa tag Agora Amanhã Eu vou precisar de sorte Não vou ter Então agora Vamos às indicações Eu vou indicar Eu vou indicar A Carol Lanes Do Eu e Meus Livros A Gabi Do Saga Maníacos E a Lu Do Bora Ler Eu sei que eu to te devendo Várias tags Lu E eu vou responder Eu juro Não esqueci É que realmente Agora não vedo Até vou ter Um tempo a mais Para gravar tag É que eu sou super Assim Desmemoriada Para gravar tag Porque aí eu tenho que Colocar um livro Em cada categoria Eu sou um pouco Desmemoriada Para isso Mas essas são As minhas indicações Eu espero que vocês Tenham gostado da tag Apesar de eu achar Que ficou sem graça Já que eu dei Muita sorte Mas então Deixe a indicação Desse tipo de livro Quem sabe eu tomo coragem E leio E qual seria A sua roleta russa Quais são os gêneros De livros Que você não suporta Que você tem medo Que você não gostaria De ler E que não passa Aí pela sua cabeça Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar o seu like E de se inscrever No canal Porque está tendo VEDA Então tem vídeo Todos os dias Para vocês Então você tem que se inscrever Para você não perder nada E não esquece De ativar as notificações Porque também Às vezes eu posto aqui E você não fica sabendo Mas se você tem Nas redes sociais Você acaba vendo De alguma forma Um beijo E até o próximo vídeo